Apaga a luz Um por um Faz um jeito provocante Apaga a luz Encoste em mim Deixando em mim A vontade Pate em um espírito Um por um Sem fadiga Nós somos Essa noite inteira Você diz Não está trocando Você diz Não está mudando Você diz Amor em mim, amor é bom, sabor desmovimento que é terrível E as mudor, sem sofrimento, imagina-me, não tem doçura Amor é bom, amor é mim, sabor desmovimento que é terrível E as mudor, sem sofrimento, imagina-me, não tem doçura Fui um susto curte, um ojo fechado, mas se nos corpos também colado Fui um susto curte, e os movimentos, suba e deixe, deixe-se subir Fui um susto curte, um ojo fechado, mas se nos corpos também colado Fui um susto curte, e os movimentos, suba e deixe, deixe-se subir Fui um susto curte, um susto curte, um susto curte, um susto curte Angrele, bau, gamboa, bueboa Inshinor, dibina, certes coisas Noa, basho de lua, give you true, roba-dova, hot Call over, lover to make you say Dambu can campanchera, sinko spira, nota suvidishis Woman, I know that you want me Come sweet me Diz-me, slowly Éz not in teram, te suvidish Não te muda, te suvidish Não te muda, te suvidish Fui um susto curte, um ojo fechado, mas se nos corpos também colado Fui um susto curte, e os movimentos, suba e deixe, deixe-se subir Éz not in teram, papagaluz Éz not in teram, baby, não tenta apagaluz Éz not in teram, gostando de mim Éz not in teram, gostando de mim Éz not in teram, papagaluz Éz not in teram, baby, não tenta apagaluz Éz not in teram, deixe-se subir Éz not in teram, deixe-se subir